Bom, agora vamos para a parte da montanha, tá? Que tá lá atrás. Como é que eu vou fazer pra trabalhar aquela parte da montanha? A cor é a mesma, galera. Eu só vou pegar aqui, ó, o azul, o vermelho e o verde. E pode pegar também um pouquinho de amarelo, tá? Quem vai prevalecer lá no fundo é o azul e o vermelho, pra ficar um pouco parecido com... Com a parte do céu. Trabalhar essa montanha lá... Na perspectiva, tá? Sempre lembrando também que você não tem que fazer igual a referência, tá? E se liguei nas cores que eu coloquei, foi azul cobalto. Tem um pouquinho de branco também, né? Meu pincel tá sujo de branco, de lado as nuvens. Pronto. Agora vamos trabalhar essa daqui. Qual é a diferença dessa pra essa? É que essa vai entrar um pouquinho de amarelo. Então a cor é a mesma, ó, azul, verde e vermelho. Só que essa daqui eu vou colocar um pouco mais de verde e um pouquinho de amarelo, tá? Mas as cores são as mesmas. Vou colocar um pouquinho de branco também e um pouco do amarelo. Ainda não deu a cor. Vou colocar aqui um pouquinho de azul. Azul não, de branco. Pronto, já começou a melhorar. Tem que ter um pouquinho de branco. Porque ainda tem a questão da perspectiva, né? Essa montanha não tá tão perto. Então se ela ainda tá um pouco distante, ainda tem um pouco da questão da perspectiva, tá? Sempre lembrando que tem que ter um pouquinho de vermelho, tá? O vermelho é quem tira um pouco da inocência das cores e dá um pouco mais de realismo ao quadro. Já não fica uma pintura tão infantil, tá? Então tudo tem que ter um pouco de vermelho. Olha só. Vou pegar aqui um pouquinho mais de amarelo. Um pouquinho de branco. Sempre lembrando que tem a questão da perspectiva, tá? Colocar aqui também um pouquinho de vermelho. Agora eu vou mudar um pouco, ó. Vou colocar um pouco de vermelho aqui dentro. Esse vermelho meio alaranjado. E um pouquinho mais de branco. Pra fazer como se fosse uma parte de umas pedras aparecendo aí na parte do centro. Então vai ficar um cinza. Levemente avermelhado. Aqui, ó. Sempre usando apenas essas poucas cores que tá aí, tá? Não vamos usar muitas cores. Agora eu vou colocar um pouco mais de branco. E um pouquinho de vermelho. Pra fazer como se fosse o brilho em algumas pedras. Pessoal, não se esquece de curtir, nem de comentar, tá? Nem de fazer um comentário, nem de curtir. Se você não for inscrito ainda, se inscreva. Se você sentir o desejo também, venha se tornar membro do nosso canal. Lembrando que não é obrigado, né? O vídeo fica aí pra todo mundo. Mas se você quiser e puder, você vai ter acesso aí a aulas exclusivas, tá? Pra aquela parte lá, vai prevalecer um pouco mais do vermelho, do azul e do verde. Eu quase não vou colocar amarelo. Se eu colocar aqui é só um pouco. Mas não vai prevalecer o amarelo pra essa parte aqui, ó. Aqui já é uma parte mais escura. Olha só como ficou ali a montanha. Uma montanha distante, tá? Só um faz de contazinho. Com as arrozinhas ali em cima. Aqui também, ó. Fica uma perspectivazinha afastada. Aqui não vai ter detalhe pela referência. Vou colocar aqui um pouco do azul. Vou pegar um pouco aqui desse branco. Um pouco do vermelho. Sempre pega um pouco do vermelho. O vermelho, ele dá uma harmoniazinha no quadro, tá? Não fica fazendo mistura de verde sem vermelho. Porque senão teu quadro, como eu falei, fica muito primário, né? Fica um quadro, assim, de um artista que ainda tá engateando na arte. Fica muito... Inocente, tá? Fica sem harmonia o quadro. Então, o vermelho tem que estar no céu, tem que estar nas árvores. Tem que estar em todo lugar. Beleza? Agora, vamos fazer umas árvores secas. Quando eu falar em seco, você pensa logo em amarelo e branco, tá? Você já pensa logo em amarelo e branco. Então, agora vai ter umas árvores secas. Quando você quiser fazer algo seco, você já pensa logo em amarelo e branco. Pra fazer algo seco, tá? Deixa eu jogar um pouquinho de cor aqui. Então, quando você vê um gramado seco, alguma coisa seco, você já sabe. Eu vou pegar aqui amarelo com branco. E aí você pode botar um pouco de verde e um pouco de vermelho. Você já... Amarelo, branco, verde e vermelho. Você já consegue... Fazer algumas tonalidades secas. O vermelho que eu estou usando agora é o vermelho francês. Vou colocar aqui um pouquinho mais de branco. Falou em seco, você já se liga, tá? Branco com amarelo. Amarelo. Vamos colocar aqui mais amarelo e mais branco pra trabalhar o outro lado. Sempre tudo esfumaçado, tá? Por quê? Por causa da perspectiva, né? Esfumaça com teoria na perspectiva linear. Ou seja, tudo que se afasta perde detalhe. Você esfumaça que é pra poder tirar o detalhe. Agora aqui eu vou colocar mais amarelo e vermelho francês. E um toquezinho de verde que é pra acinzentar um pouco. Verde e vermelho. Sempre tem que ter vermelho, tá? Sempre tem que ter um pouquinho de vermelho. Anota isso aí. É importante você saber dessa informação. Sempre coloque um pouquinho de vermelho. O vermelho é quem vai ressecar. Quem vai dar aquela sensação de mato seco. Por isso que não existe a possibilidade de você não colocar o vermelho. Tem que colocar. Agora vamos trabalhar mais árvores aí. É só você vir aqui, ó. Pegar um pouco mais de verde. Não pode esquecer do vermelho. Verde com amarelo e... E vermelho. Tem que ter o vermelho, tá? Vamos colocar umas árvores aqui. Pegar um pouco mais de verde. Vou pegar também o pincel menor. Vamos trabalhar aí umas árvores, tá? Tô usando o pincel número 4 pra trabalhar essas árvores aí. Sempre com cuidado. Ó, aos pouquinhos. Trabalhando aqui pra minha mão não ficar na frente. Aqui eu coloquei vermelho com verde. pra fazer como se fosse uns arbustos. Só que distantes, né? Sempre lembrando de você não ter a preocupação de querer achar que você tem que fazer 100% igual. Não precisa. O importante é que fique parecido. Ou que fique do seu modo. Por que eu falo parecido? Porque... Você pega uma referência. Você vai olhar por ela. Então, pelo menos parecido, né? Ou lembrar. Tá? Mas se não ficar igual, não tem problema. O que eu não acho interessante é você querer fazer idêntico, tá? É você ficar se cobrando o fato de não conseguir fazer exatamente igual. Não precisa fazer igual, tá? Não precisa. Só parecido já tá de bom tamanho. Lembrando que estamos aí, eu acho que é no quadro 3, tá? Ainda temos aí mais alguns pra fazer. E lembrando que essas telas são sorteio. E quem quiser, ainda, até o dia 12, ainda dá pra participar do sorteio, tá? Se você pode, não fique de fora. Ainda tem tempo pra você entrar no sorteio, tá? Agora eu vou jogar um brilho aí no caminho. Eu vou usar um pouco de branco. Pra jogar um pouco de brilho no caminho. Eu vou jogar um tom também levemente avermelhado. Que eu percebo que tem, mas no meu não tem. Agora eu vou colocar. E aqui embaixo, no vermelho, eu vou colocar um pouco de azul. No vermelho, pra jogar um tom cinzento aqui embaixo. Na parte de cima, eu vou jogar uma luz com mais branco e amarelo. Vou pegar aqui um pouquinho de vermelho. Lembre-se que pra ter perspectiva, você tem que quebrar os encontros. E também adicionar sempre um pouco de branco à tinta. Nunca deixar a tinta pura, tá? Sempre com um pouco de branco. Pra poder... Aqui eu tô trabalhando um pouco do escuro. E agora eu vou trabalhar um pouco do caminho. No caminho, você pode colocar branco, um pouquinho de vermelho e francês, tá? E um toquezinho no amarelo. Branco, vermelho e francês e amarelo. Pra cá, ó. Vou colocar um pouco mais de amarelo. Lixo e fumaça. E aí, na barreirinha, você pega um pouco mais de vermelho, um pouco mais de amarelo e branco. Pra trabalhar como se fosse uma... Pronto, como se fosse o caminho lá... No final, né? Vamos jogar um pouquinho de verde. Lembrando que nessa paisagem aqui vai ter um personagemzinho aí no caminho, tá? Nessa vai. Eu vou colocar a árvore do lado de cá e vou colocar o homem do lado de cá. Então tá a árvore do um lado e o homem do outro. Agora eu vou fazer um verde escuro, ó. Verde, vermelho e amarelo. Vou fazer um verde queimado. Um pouquinho queimado. Pra trabalhar aqui nessas árvores. Lembrando que tem vermelho também nesse verde escuro aqui, tá? É isso que dá a harmonia do verde. É exatamente esse vermelho. Onde? Onde? Vou pegar aqui um pouco desse amarelo Jogar aqui com um pouquinho de branco E eu vou colocar um pouco mais de braço Agora vamos dar uma trabalhada na grama daqui de baixo Só que a grama daqui vai ficar mais amarelo E vermelho e branco do que verde Pelo menos uma boa parte dela Que é essa parte aqui Subindo e descendo Um pouquinho de verde ou um pouquinho de azul Amarelo indiano Está aqui um pouco de azul No lugar de botar verde, vou botar azul Para dar um tom levemente acinzentado Pronto Essa cor aí, ela vai ficar aqui nessa ponta. Mas vindo pra cá, você vai começar a esverdear. Colocar verde e vermelho, tá? Então essa cor aí vai mudando pra um tom de verde e um pouco de vermelho. Pra trabalhar esse gramado aí. Verde com vermelho vai dar marrom, não tá ficando legal. Tá aqui, verde com amarelo e branco. Aí já melhorou. Lembrando que a gente vai sempre esfumaçar um pouco. Que é pra dar a sensação de perspectiva, tá? Como a minha intenção é terminar os quadros. Então essas aulas vão ficar um pouquinho mais longas. Que eu tenho que adiantar as telas do sorteio, né? O dia do sorteio já tá chegando. E eu não posso demorar a terminar os quadros. Senão não vai dar tempo de terminar todos os quadros. Embora que mesmo sem os quadros eu posso fazer o sorteio, né? E depois eu vou entregando um por um. Mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é que até o sorteio estejam todos os quadros prontos. E todos os números vendidos também, né? Ainda falta muito número. O pessoal não tá querendo abraçar o sorteio. Teve uma pessoa que chegou até mim através do YouTube. E comprou dez números de uma vez só. Ele disse, ó. Tá rolando aí de sorteio. Eu disse, tá. Então eu vou querer dez números. E aí comprou dez números de uma vez só. Mas isso tá muito raro de acontecer. Pouquíssimas pessoas estão realmente interessadas em adquirir o sorteio. Já faz um tempo nas lives eu tenho falando. Aqui também eu venho falando. Mas o pessoal não tá aderindo ao sorteio. Então você que ainda não pegou seu número. Eu quero dizer pra você é que ainda dá tempo, tá? Se hoje ainda não é doze. Se você tá assistindo esse vídeo e hoje é mais de doze de outubro de 2023. Então pra você não dá mais não, tá? Inclusive esse é o último sorteio que eu vou fazer. Não vai mais ter sorteio. As telas agora serão vendidas. E eu tô me dedicando mais a par do professor. Tô estando pra concurso. Então provavelmente esse vai ser o último sorteio. Então não fique de fora, tá? Não vai ter mais quadro por esse preço, né? Então aproveita a oportunidade. Cada número custa apenas dez reais. Olha o valor. Muito baixo, né? Dez reais. Então essa é a oportunidade de você levar a sua tela do professor Alexandre Freitas e ao mesmo tempo também ajudar o canal, né? Trabalhando agora o lado direito. Aqui eu já vou colocar um tom mais esverdeado. Com muito verde. Você vai acrescentando cor verde e vermelho. Não tem uma cor exata, tá? Pode colocar várias tonalidades. Como vocês estão vendo aí que eu tô fazendo. Agora eu vou pegar aqui amarelo com branco. Pessoal, não esquece de fazer o teu comentário e tal. O pessoal tá assistindo um vídeo, não tá curtindo, não tá comentando. Mas às vezes tem muito comentário, mas às vezes o pessoal esquece de comentar, né? Às vezes eu olho e tem 40 visualizações, tem 20 e poucas visualizações. Não tem comentário. Esse é um canal que eu tenho bastante intenção de vê-lo crescer, tá? Um canal que eu gostaria muito que ele crescesse, mas ele não tem como crescer se você não interagir. Não tem como. Se você não comenta, se você não curte, tá crescendo bastante, tá? Eu agradeço demais. Tá crescendo bastante. Mas poderia estar crescendo ainda mais, né? Tem canal aí que eu vejo que não tem quase nada. E às vezes o professor também não ensina quase nada. Tem um canal mesmo que eu vi de uma pessoa que ele nem sequer fala no vídeo. Ele pinta acelerado, né? Ele coloca lá o vídeo e vai pintando acelerado e o quadro tá pronto. O quadro desse cidadão, né? Ainda bem pra ele, tem mais de 100 mil inscritos. Mais de 100 mil inscritos. Um quadro onde ele não ensina nada, né? Não dá nenhuma dica a ninguém. Não pinta pras pessoas verem porque ele acelera o vídeo, né? Ninguém tá vendo o que é que tá acontecendo. E no entanto, o canal dele tem mais de 100 mil inscritos. Aqui eu ensino tudo. Mostro desde o começo. Então é um canal que merece muito crescer, né? Assim como o canal do nosso amigo, Que ele não explica. Mas o canal dele também merece crescer. Porque ele pinta bastante, né? A qualidade da pintura dele é muito boa. Ele pinta hiper bem. Ele só não ensina, né? Ele meio que apenas se mostra, né? O trabalho acontecendo. Que é muito bonito. Que também dá pra você tirar um pouco de aprendizado. Mas não muito, né? Não muito. Não tanto quanto, né? O nosso. Inclusive, teve gente aí que disse que... Fazia um tempo, disse aí no canal. Fazia um tempo que não pintava. Tava meio desmotivado. E quando encontrou meu canal, ele se sentiu motivado novamente. E voltou a pintar. Então tem muita gente aí que... Tá voltando a pintar graças ao nosso canal, né? A gente que dizia que não conseguia aprender. Agora disse que tá conseguindo aprender. Tá conseguindo entender o processo. Então é um canal que tem ajudado muita gente, tá? Quantidade também de membros, né? Patrocinadores. Tá crescendo bastante. Então é um canal que vai crescer com paciência, né? Aos pouquinhos. Sem muita pressa. Com certeza a gente vai chegar lá, tá? Agora eu vou trabalhar esse lado contrário agora. O outro lado. Sempre usando bastante branco e amarelo. Por quê? Porque é o mato seco, né? Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de verde. Um pouquinho de vermelho. Sempre tem que ter um pouco de vermelho, tá? Meu amigo Nilton. Meu amigo Manoel. Meu amigo Joabson. Alexandre Lima. Pessoal aí que é apaixonado por paisagem também. Meu amigo José. H. Dias. Minha amiga Zezé. Antonieta. Que sempre tá nos acompanhando. Sempre tem que ter um pouquinho de vermelho na mistura, tá? Senão o quadro não harmoniza. Às vezes o que falta pra harmonia é só um pouquinho do vermelho. Que o pessoal não coloca. Esquece, né? De dar os tons amarronzados. Bom, eu pensei em fazer algumas releituras de grandes paisagens que eu visualizo de alguns artistas. Mas eu vou dar prioridade a gente pintar fotografias, tá? Evitar um pouco pintar quadro de outros artistas. Como por exemplo, essa paisagem aqui não é uma releitura. Tá? A gente tá pegando uma foto. E a partir da foto. A gente tá criando um quadro. Sempre modificando um pouco, né? Esse aqui eu modifiquei muito pouco. O outro eu modifiquei mais. Por quê? Porque eu gostei muito dessa paisagem. Achei que ela já tá bem equilibrada. Tanto a questão de cores. Quanto a composição. Por isso que eu não fiz modificações, tá? É difícil você encontrar uma paisagem que você não precise dar uma mexidazinha. Essa daqui é uma das poucas que eu encontrei que eu não precisei fazer quase mudança alguma, tá? Ela já tá bem equilibrada. Como se ela já estivesse pronta pra ser pintada, né? A própria natureza já equilibrou a paisagem. Já deixou tudo prontinho pra gente só chegar e pintar. Essas cores secas também são muito bonitas. Quando eu falar em cor seca, você já tem que lembrar logo no vermelho, no branco e no amarelo, tá? Que é a cor que tá prevalecendo aqui. O branco e o amarelo nessa parte aí mais ressecada. Branco com amarelo é o que dá essas tonalidades aí. O branco é o branco titânio e o amarelo é o amarelo indiano. Se você quiser um pouco mais de brilho, pode usar o 110. Vamos jogar um pouquinho do 110 aqui só pra vocês verem como ele vibra, né? Deixa eu só encontrar aqui o 110, que é o amarelo transparente. Então eu vou pegar aqui um pouco do amarelo transparente, pra vocês sentirem uma vibração maior da cor na luz. Ó, ele já dá um brilho, né? Então o 110, não precisa ter muitos. Tipo, tem gente que diz, eu quero dois. Não compra dois, compra só um. Porque geralmente a gente só usa ele assim, já no final do quadro. Não é comum você usar ele nas misturas. Você geralmente só usa eles nessa fase final mesmo. Então, por isso, não precisa você comprar um de 37ml. Ou você compra só um do pequeno. Porque é uma cor que a gente usa pouco, só usa agora no final. Então não precisa ter mais do que um. Um já é o suficiente, tá? Pessoal, eu quero falar com vocês também sobre nossos cursos, tá? Nossos cursos, curso de paisagem, um super curso de paisagem. Onde a gente trabalha paisagem natural, que é aquela paisagem onde o homem não fez muita alteração, tá? São cachoeiras, são florestas. Tem também paisagem rural, que é onde você vai encontrar fazendas, caminhos. Essa aqui seria uma espécie de paisagem rural, tá? Por que rural, professor? Porque tem seca, tem estrada. Então, além de trabalhar paisagem rural, a gente também trabalha casario e marinha, tá? Então, são quatro temas num único curso. Por isso que é um curso tão grande. Por isso que é um curso de 108 aulas. Que a gente trabalha mais de uma referência, né? De cada tema. Então, por que pintar é tão difícil? Porque são vários temas, galera. Além de ter paisagem, e dentro de paisagem você ter quatro temas diferentes. Você também tem natureza morta, flores. Então, são muitos temas diferentes, tá? Por isso que pintar não é fácil. Tem que estudar bastante. E nosso curso de paisagem é um curso completíssimo, tá? Tem todos os temas. Só não tem pintura urbana, tá? Que agora surgiu a quinta, né? Que é pintura urbana. Você pinta prédios, faixa de pedestre. Você pinta carros pela rua. Você pinta pessoas. O nome desse assunto é... Paisagem urbana. Que já é outro tipo de paisagem, tá? Que não é igual a casario. Na parte de casario, a gente trabalha a parte de perspectiva, ponto de fuga. Então, galera, é um curso que vale a pena você fazer. E um curso que caiu mais de 50% o valor, tá? Então, esse curso custava bem caro e agora está custando bem barato. Então, não perca a oportunidade de procurar para fazer o seu curso de paisagem. E sabe um detalhe também que só o nosso curso de paisagem tem? É que o acesso é vitalício. O que é acesso vitalício, gente? Vitalício quer dizer que você nunca mais vai perder o acesso, tá? Nunca mais. Então, se você perder o celular, se você trocar de celular, se você vender o celular, você liga para a gente, avisa ou vai comigo nas redes sociais, me procura no Facebook, no YouTube, no Instagram. Coloca uma mensagem lá. Diga, professor, eu mudei de aparelho, quero acesso novamente ao meu curso de paisagem. O que é que acontece? A gente manda de novo o acesso para você. Isso não importa o tempo, tá? Independente do tempo. Então, se isso acontecer daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a cinco anos, não importa, tá? Você perde o acesso e a gente manda novamente. É só o nosso curso que faz isso. Você não vai encontrar isso em outros cursos por aí. Não tem, tá? Professor, mas o curso de fulano também é vitalício. Tudo bem, pode ser até que tenha outro curso vitalício. Mas o nosso é o único que, além do curso ser vitalício, a monitoria também é vitalício. Então, qual é o outro curso que o professor vai ficar do teu lado o tempo que você quiser? Que você pode ligar e falar diretamente com o professor. Que você pode, né? Que tenha acesso ao professor do jeito que o meu tem. Eu não acredito que exista outro, tá? Então, por que, professor, você é diferente? Porque eu não estou aqui só pelo dinheiro, galera. Eu não estou aqui só pelo dinheiro. Eu estou aqui para ensinar vocês. É diferente. A intenção é diferente, tá? Eu não estou aqui só pela grana, né? Para ter mais e mais e mais alunos. Ou para passar por você e depois você vai embora e tchau. Não, a gente vai manter uma amizade. Você vai ter sempre contato comigo, independente do tempo. Então, galera, não perde essa oportunidade, tá? Vem se tornar membro. Vem fazer nossos cursos. Você só sai daqui quando você realmente estiver pintando. Certo? Eu sei que tem gente aí que já comprou o curso de outros professores e tal. Mas não tem problema. Você pode adquirir o nosso. E você vai assistindo o tempo que você quiser. O curso é seu, né? O curso é seu. Você não perde mais. Então, vale a pena você comprar, adquirir os nossos cursos. Curso de flores. Curso de rosas. Curso de paisagem. Curso de pássaros. Curso de pele negra. E outros cursos que ainda estão em andamento. Se algum curso está faltando alguma aula, você manda para a gente. Para a gente poder fazer a aula. Tem alguns cursos que a gente vai ter que fechar ainda. Que não fechou, mas eu vou fechar. Inclusive, vou fazer aula hoje para alguns cursos que estão faltando aula. Poucas aulas, né? Poucas. Estão faltando poucas. Agora eu coloquei bem branco. Muito branco. Com amarelo e vermelho para jogar uma luz aí no caminho. Quebra a linha de encontro. E joga branco aí nesse caminho. Joga um pouco de amarelo. Pegar um pouco de amarelo transparente. Que é para melhorar a iluminação do caminho. E um pouco de vermelho francês. Pessoal, os vídeos ficam um pouco longos. É porque quando a gente está pintando, a hora passa muito rápido. Tá? Lembrando que as primeiras aulas desse curso aqui, elas estão exclusivas para membros. Então, se você perguntar onde é que está a aula 1? Onde é que está a aula 2? É só você se tornar membro. Pagar um valor altíssimo de R$6,99 por mês. E aí você vai ter acesso a não só essa aula, como é uma quantidade muito grande de aulas que eu vou preparar só para quem é membro. Então, vem se tornar membro do canal. Pagar apenas R$6,99 por mês. Dá menos de R$84,00 por ano. Então, é um valor aí simbólico, tá? É um valor simbólico. Por que colocou tão baixo, professor? Porque a minha intenção é que todo mundo se torne membro, tá? Todo mundo se torne membro. Então, mesmo quem está desempregado, mas gosta de arte. Quem é aposentado, né? Quem recebe pouco dinheiro. Independente do valor que você ganha. Esse valor de se tornar membro do nosso canal não vai comprometer em nada a sua renda, tá? Não vai comprometer em nada. R$6,99 por mês não compromete a renda de ninguém. Nem de uma criança, né? Que às vezes os pais dão. Eu mesmo dou R$10,00, R$12,00, R$15,00 a minha filha para levar para a escola. Para ela quiser comprar um lanche, alguma coisa. A gente coloca lanche, mas sempre coloca um pouco de dinheiro também. Então, é esse valor mais ou menos que a gente coloca. R$5,00, R$10,00, R$15,00. Então, você vê que é um valor que não compromete em nada a renda de ninguém, né? Só que uma aqui no canal são quase 6 mil pessoas inscritas. Se 6 mil pessoas por mês der R$1,00, a gente chega a R$6,000. Então, veja que a força não é o valor, tá? A força é a quantidade, certo? Então, se mil pessoas depositarem R$6,00, a gente vai ter aqui R$6,000. Só que o canal... Se mil pessoas depositarem R$6,00, a gente vai ter R$6,000. Agora deu um pane aqui, né? Se mil pessoas depositarem R$6,00, a gente vai ter R$6,000. Só que o nosso canal tem mais... Tem 6 mil pessoas, praticamente, tá? 6 mil pessoas. Não são 6 mil pessoas que assistem, né? Porque sempre tem uns que estão inscritos, mas... Não aparece. Mas uma boa parte aí sempre está assistindo, acompanhando. Aqui eu vou colocar um pouquinho desse verde, como está aí na referência. Percebo que entrou muito branco, né? Nesse quadro, porque é um quadro que, como eu falei para vocês, é uma paisagem seca. E para fazer a paisagem seca, a gente vai usar bastante o branco e o amarelo. Na próxima aula, a gente vai trabalhar muito a questão da cerca, tá? Eu já vou parar aqui essa e vou deixar a parte da cerca para a próxima. Então perceba que com a paleta bem mínima, né? Bem reduzida, a gente consegue trabalhar uma quantidade bem legal de cores. Toca com a cor, quando você não gostar, você vai lá e pega um pouco de outra. Então, vamos lá. Na próxima aula, a gente vai trabalhar a parte do cercado, tá? Aqui vai ter umas certinhas. Então é isso, vamos deixar para a próxima aula. Desejo que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.